Todo respeito Achar que só porque a esquerda é mais liberal Ela vai estar sempre certa Achar que só porque dizem que não é corrupto Puto do Bolsonaro pode falar merda Daí putas Darem um papo senão eu mesmo te deixo banguela aqui Agora o mercado cinematográfico Descobriu que empoderamento da mídia Mas não é porque tem mulher e preto na tela Que vai camuflaço indústria Machista e racista Por mais que vocês temam pobre Cês sabem que o pobre feinte Porque o mercado é ignorante e emotivo E é iludido pela sensação de que A boa intenção atrás da lente Cês romantizam traficante na novela Mas quando é na favela Cês tem medo Cês fazem textão sobre racismo na internet Mas esconde telefone quando tá sozinho E vê um preto Cês defende político Não, não, peraí Cês defende político, porra E reclama de quem defende um pivete Eu não defendo, mas eu entendo Isso ainda fundamenta aqui, assaltou sabe o que acontece Que hoje não tem prece O pastor tá com pressa E o pobre fudido crente bota esperança na igreja E ainda deposita metade da sua miséria Perdoa a grosseria Mas pastor tu é um merda e eu odeio a tua igreja Respeita a fé de cada um Mas não que eu saia dos outros pra encher carteira Caralho Tô cansado de drama Porque drama já é o gênero dessa cidade Mas eu só aceito ouvir drama aqui Quando também incluir os gêneros Violência e realidade Enquanto cês tá fazendo o teste Apontando o dedo Cês podia tá na rua Incentivando a minosada Distribuindo uma arquentinha Estourando os coquetel Mas cês só pensa em Bolsonaro e Lula, porra Aí, cês lembra do Tiririca? Aquele que geral achava engraçado Personagem montado Que na risadinha Construiu todo o eleitorado Mas a parte sem graça A parte que vocês não entenderam É que ele levou de carona Capitão Augusto E mais um outro inútil deputado E tu quer pagar de politizado? Mas não entende nada de política? Abraça o papo furado dos cara Mas não sabe do escândalo dos cara Porque tu vê TV Mas não lê notícia Caralho E por mais criminosa que ela seja Repito E por mais criminosa que ela seja A culpa nem sempre é da Globo Às vezes tu precisa sair do teu Globo Não é porque a notícia te choca Que ela é falsa Fazendo assim tu faz igual eles E vira bobo Tem cara que quer se meter no assunto Só porque um cara meteu em outro cara Homofóbico vai se fuder A preocupação aqui É se vão tá metendo bala A real aqui É que vocês problematizam com o mínimo Esquerdas e direitas extremas Militantes de internet E pra qualquer tema se metem Sempre pra ser críticos O maior problema dos críticos É enfrentar o espelho Porque tu só aprende a criticar as coisas com respeito Quando aprende a criticar a ti mesmo Muita força Aplausos Aplausos Aplausos